Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff anuncia às 10h30 a reforma administrativa do governo federal. O anúncio da mudança ministerial será feito aqui no Palácio do Planalto. E neste domingo a presidenta Dilma viaja para a Colômbia para uma visita de Estado de dois dias. Brasil e Colômbia, os dois países mais populosos da América do Sul, querem ampliar as relações comerciais. Segundo o subsecretário-geral da América do Sul Central e Caribe do Itamaraty, embaixador Paulo de Mesquita, os governos dos dois países pretendem fechar acordos de compras governamentais, investimentos e facilitação de comércio. A Colômbia ocupa o sétimo lugar entre os parceiros comerciais do Brasil no continente americano. Luana Karen, direto do Planalto.